O Espiritão Amin, aclamado o candidato ao Governo do Estado pelo Partido Progressista, também a ser ele ao lado do Presidente do Partido, dando discurso de apoio ao Presidente Bolsonaro, e falando sobre suas propostas e intenções junto à Santa Catarina. Foi aclamado então, depois das palavras dos candidatos, pré-candidatos, o deputado federal, o deputado federal, o senador Espiritão Amin, confirmado então, através da sua convenção, a oficialmente ser candidato ao Governo de Santa Catarina. Continuamos acompanhando a convenção que acontece por aqui, onde os candidatos reunidos prestam apoio, e já, claro, começam o material de divulgação dessas próximas eleições. Nesse momento, o músico Guazeri, lá da Serra Catarinense, vem prestar o apoio ao candidato, com a música O Sol do Sim, cantando aqui ao vivo, ao lado do senador Espiritão Amin, agora escolhido em convenção partidária a ser o candidato pelo Progressista. Agora, é claro, segue as tratativas de quem será o vice na chapa de Espiritão Amin. Com a música o igualdade, Tiago Pires para o portal SCC10, acompanhando tudo o que acontece nesta corrida eleitoral, eleições 2022, direto ao voto. No peito nenhum agradeço Atira o chapéu Atira o chapéu pra cima Catarina E agradece a terra santa A terra santa A terra santa A terra santa Catarina 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 Catarina